O que é a história humana na Terra? Uma força oculta tentou estabelecer um governo mundial e por duas vezes quase conseguiu. Mas seus planos falharam quando os homens foram dispersos e espalhados pelos cantos do planeta por afinidade idiomática e a segunda vez durante a Idade Média com a Reforma Protestante. Mas agora, esse poder está reunindo todas as forças do inferno para realizar seu mais almejado intento. Um Governo Mundial Bem, vamos utilizar como fonte de pesquisa alguns noticiários, a história e principalmente a Bíblia. Porque, embora muitos não saibam, ela é a maior fonte informativa sobre política mundial. E segundo ela, nos últimos dias o mundo estaria dividido em 10 blocos, 10 áreas ou regiões, as quais, por sua vez, estariam sob o controle totalitário de um governo global. E já tem vozes neste momento de pandemia clamando, sim, por um governo mundial para que alguma coisa possa ser feita em âmbito planetário. Ao analisarmos a história, há aproximadamente 2.700 anos atrás, vemos que vários países tentaram dominar o mundo. Se começarmos a contar a partir do Império Babilônico, vemos que tivemos a Babilônia, a Média e a Pérsia, depois a Grécia e, em seguida, Roma. São três elementos. Primeiro, o dragão, os 10 chifres e o chifre pequeno. Depois de Roma, são as 10 tribos. As 10 tribos bárbaras. Porque quando o imperador Constantino fez a cidade lá, Constantinopla e tal, a sede do Império Romano foi transferida para Constantinopla. E a cidade Roma mesmo ficou ali, esquecida e tal. E as 10 tribos bárbaras, elas vieram lá do norte, invadiram o Império Romano, fatiaram o território do Império Romano, o que hoje a gente chama de Europa ali. E aquilo ali ficou um caos, porque era briga e não tinha um líder central para controlar tudo. E nessa daí, como os imperadores foram lá para o Oriente, então o Bispo de Roma ficou como a única autoridade religiosa ali. E foi aí que eles elegeram o Bispo de Roma, eles clamaram para o Bispo de Roma, para que ele fosse o líder, fosse a autoridade deles. Não só eclesiástica, mas também uma autoridade política. E assim, quando o Império Romano caiu no ano 476, não tinha mais nada na frente do Bispo de Roma. E aí ele começa a subir e depois que ele destrói a última das três tribos que eram contra ele, os Érolos, os Vândalos e os Ostrogodos, no ano 1538, começa aí o período da supremacia, da Ponta Pequena, que é o Papado. Porque esse poder, embora sendo religioso, ele tinha controle político sobre os países. E esse poder só foi descontinuado com a Reforma Protestante. E em 1798, ele ficou um pouco de tempo de forma aparentemente inoperante, mas trabalhando nos bastidores. E desde então, alguns países e governantes até tentaram levantar um império tão vasto quanto podiam, mas em vão, não conseguiram. Porém, após retornar de seu tempo de exílio, o qual passou para desassociar toda aquela imagem negativa que tinha, a qual era manchada de sangue, pois não tolerava opositores e mandava para as fogueiras quem ousasse pensar diferente, esse poder está agora, trabalhando arduamente para a restauração de seu Império Mundial, que perdera na Reforma Protestante. Trabalha de forma velada e quase ninguém percebe, mas através de seus tentáculos institucionais, educacionais, econômicos, políticos e religiosos, ele já mantém o controle de tudo e dentro de pouco tempo se apresentará realmente como ele é. A Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fronte serena, cobrindo de justificações o registro de suas horríveis crueldades. Vestiu-se com roupagens de aspecto cristão, porém, não mudou. Todos os princípios formulados pelo papado em épocas passadas ainda existem hoje. As doutrinas inventadas nas tenebrosas eras ainda são mantidas. Ninguém se deve iludir. O papado que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma, quando os homens de Deus se levantavam com perigo de vida a fim de denunciar sua iniquidade. Possui o mesmo orgulho e arrogante presunção que dele fizeram o Senhor sobre reis e príncipes e reclamaram as prerrogativas de Deus. Seu espírito não é menos cruel e despótico hoje do que quando arruinou a liberdade humana e matou os santos do Altíssimo. O papado é exatamente o que a profecia declarou que havia de ser. A apostasia dos últimos tempos. Segundo a Tessalonicenses 2, 3 e 4. Faz parte de sua política assumir o caráter que melhor cumpra o seu propósito. Mas, sob a aparência variável do camaleão, oculta o invariável veneno da serpente. Não se deve manter a palavra empenhada aos hereges, nem com pessoas suspeitas de heresias, declara Roma. História do Conselho de Constança, de Lefant. Deverá essa potência, cujo registro milenar se acha escrito com o sangue dos santos, ser hoje reconhecida como parte da Igreja de Cristo? O grande conflito ameaça a consciência. Página 571. Ser aceito pelos povos do Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul. Ele deverá evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa ou filosófica, mas, ao contrário, fazer avançar a causa sincretista e a aparição de uma nova religião mundial. Esse princípio deverá também permitir ao poder mundial intervir, diretamente ou não, em todos os setores da sociedade. Ele deverá permitir a instauração de um governo mundial. Uma religião mundial e um governo mundial. Esse governo trabalha contra Deus e pretende reunir os governantes do planeta todo para lutarem contra o Cordeiro. Esse é seu principal objetivo, reunir todos do planeta para o seu lado, contra o Filho de Deus. Na verdade, a marca da besta é algo muito mais sutil, algo muito mais sério do que simplesmente um símbolo, uma tecnologia ou algo assim, que alguns poderão até receber sem saber do que se trata. A marca da besta e o selo de Deus tem que ver com a adoração. Seu ato culminante será a instituição da marca de sua autoridade, que utilizará seu braço político para levar a poderosa nação americana a promulgar uma lei obrigando as pessoas a descansarem no domingo. Se a marca de Deus, o selo de Deus é um dia da semana, a marca da besta só pode ser também por oposição e por contraste, um dia na semana. E qual é o único dia da semana que se opõe à autoridade de Deus, deixada clara no sábado, só pode ser o domingo, porque foi um dia criado pela tradição humana e depois assimilado, adotado e valorizado pela igreja romana ao longo da história. A instituição dessa marca será o estupim que desencadeará no fim do tempo do fim. E o último sinal para Cristo voltar é a pregação do evangelho em todo o mundo. E quando o evangelho for pregado em todo o mundo, para que todos saibam de alguma forma que Deus existe, que Ele vai voltar, para que de alguma forma a pessoa tenha alguma revelação sobre Deus, quando isto acontecer, Jesus volta. Agora, a igreja sempre se uniu ao Estado para perseguir o povo de Deus. Foi assim com Jesus. Os religiosos entregaram Jesus ao Estado, para o Estado executar. Foi assim no Egito. Faraó perseguiu o povo de Deus. Foi assim em Babilônia. E não será diferente agora no final. Pode parecer que esse assunto aqui, ele tem assim um aspecto um tanto conspiratório. Eu sei, parece maluquice. Eu já pensei assim também no passado, antes de conhecer essa mensagem, antes de me tornar adventista, também me parecia uma coisa muito estranha, muito louca. Mas à medida que eu fui estudando, analisando os fatos ao longo do tempo, nesses 30 anos que eu tenho já de estudos a respeito desses assuntos, eu percebo realmente que as coisas caminham nessa direção. Quem perseguirá e matará o povo de Deus, será o Estado. Independente de quem for que esteja no poder, seja de esquerda ou de direita. Graças a Deus que ele nos deu as instruções para sairmos vencedores contra esse poder mundial e contra o dragão. Mesmo que eles persigam o povo de Deus e muitos saudarão a morte em face do sofrimento que enfrentarão, mas no final, a recompensa aos fiéis é certa. A vida eterna. O movimento dominical está abrindo caminho na escuridão. Os líderes estão escondendo o verdadeiro propósito e muitos daqueles que se juntam a esse movimento não veem para onde vai a corrente que se faz sentir por baixo dos objetivos, pois professam motivos benignos e aparentemente cristãos. Mas quando falarem, o espírito do dragão será revelado. Testemunhos, volume 5, página 427 Estendendo-se a controvérsia a novos campos e sendo a atenção do povo chamada para a desatendida lei de Deus, Satanás entrará em operação. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. Por todos os meios, ao seu alcance, esforçar-se-á por evitar todo o estudo destes assuntos vitais. A igreja apelará para o braço forte do poder civil e, nesta obra, unir-se-ão católicos e protestantes. Ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisão, e a alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens, como o engodo, para renunciarem à sua fé. Mas sua perseverante resposta será Mostrai-nos pela palavra de Deus o nosso erro. A mesa que foi apresentada por Lutero sob idênticas circunstâncias. Os que forem citados perante os tribunais defenderão corajosamente a verdade e alguns que os ouvirem serão levados a decidir-se a guardar todos os mandamentos de Deus. Assim, a luz chegará a milhares que, de outra maneira, nada saberiam dessas verdades. Deus concedeu à humanidade o sábado como um sinal entre ele e o ser humano, como uma prova da fidelidade. Aqueles que, na grande crise que está diante de nós, depois de receberem iluminação sobre a lei de Deus, prosseguirem desobedecendo as leis de Deus e exaltando as leis humanas acima da de Deus, receberão o sinal da besta. Carta 98, de 1900 A mudança do sábado é um sinal, ou marca, da autoridade da Igreja Romana. Aqueles que, compreendendo os requisitos do quarto mandamento, preferem observar o falso dia de repouso em lugar do verdadeiro, estão com isso, prestando homenagem à única autoridade que o ordena. O sinal da besta é o dia de repouso papal, aceito pelo mundo em substituição ao dia designado por Deus. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católico-romana. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas quando for expedido o decreto que impõe o falso sábado, e o alto clamor do terceiro anjo advertir os seres humanos contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então, aqueles que ainda persistem na transgressão receberão o sinal da besta. A passos rápidos, nós nos aproximamos desse período, quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para amparar uma falsa religião, a qual se opuseram seus antepassados, que sofreram por isso a mais terrível perseguição, então o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade combinada da igreja e do Estado. Haverá uma apostasia nacional, que resultará em uma ruína nacional. Evangelismo, página 163, 164. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.